É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota. Baby, baby do Baby do Biruleibe Leibe? Ela vai te tomar no cu, rapá? Vai pra você. Narra a situação, não precisa. Ai, filha da puta. Olha o grau! O que você que tem que resolver? Ta legal, já que você esteve eu pronunciaria minha palavra mágica. Eu trabalho para o Super Mato Grosso. já bem se não tem que mandar matar uma desgraça O que é isso? 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 O que é isso?